Eu fico emocionado em dividir, depois de três meses ensaiando, lendo, preparando, trabalhando em prosódia, trabalhando para chegar no resultado, e esse resultado vai continuar sendo manufaturado ali, tecido diariamente na medida que a gente se apresente, mas é uma alegria estar nos palcos, apresentar uma peça para um público assim que interage com a história e que se emociona, que dá risada, é um privilégio estar no palco por si só e contar uma história como essa, com esse tipo de interação, é uma catarse. Então eu que sou um apaixonado pela minha profissão, tenho mais de 30 anos de profissão, eu comecei com 12, consigo sobreviver nesse trabalho que eu escolhi para mim e vivo para isso, com tanta alegria, tanta felicidade, dividir um trabalho como esse, que o público é o auge. E fazer um trabalho que estão marcantes na teledramaturgia e no teatro. É isso. E essa parceria, há uma sinergia muito grande entre o produtor e o diretor, como é o Pedro e o Marcelo faria nesse processo todo? O Pedro e o Marcelo são dois irmãos de vida, o Pedro é um diretor, sobretudo um diretor de ator, diretor de cena incrível, mas um diretor de ator de verdade e é uma coisa rara. Trabalhar com um diretor como o Pedro é um privilégio, é um presente porque a gente vai manufaturando, vai refinando o trabalho diariamente, além de ele apostar, acreditar no que eu trago, ele pega o que eu faço e joga, potencializa. Então é um presente para mim. E o Marcelo? E o Marcelo é um irmão da vida também, companheiro de trabalho, de tantos outros trabalhos, que teve essa ideia brilhante de montar o Cravo e a Rosa no teatro e me sugeriu como Petrú que eu sou um sortudo mesmo. Fez ótimo. Meu amor, você me ajuda com tudo. Você existe para mim, mas é melhor. Eu te amo tanto, meu amor. Eu também te amo muito. Eu adorei você sim, meu amor. É na voz, né? Na voz. Na voz. Na voz. Na voz. Tudo em microfone, para não fazer estudo. Obrigado, meu amor. Obrigado pela generosidade ali. Eu espero te ver logo de novo. Vai. Deixa eu fazer potinho. Vamos, Dudu. Potinho, potinho, potinho.